Vem sempre aqueles primeiros pensamentos, eu não tenho dinheiro suficiente para começar o meu próprio negócio, eu não tenho tempo sobrando, ai não vai dar certo comigo, não é pra mim. Eu decidi fazer essa trilha aqui, no meio das montanhas, a Suíça, e leva 50 minutos pra ir, 50 minutos pra voltar. Beleza, aí eu não vim aqui exatamente pra fazer a trilha, mas ela me parecia bem atrativa, assim, eu não tô com calçado apropriado, tudo mais. Beleza, decidi fazer. Só que os primeiros 300 metros era de subida, é a quantidade de vezes que eu pensei em desistir, de voltar lá pra água geladinha do restaurante. Beleza, aí depois que eu passei os 300 metros, eu pensei assim, tá, mas eu já avancei esses 300 metros aqui, o caminho ficou um pouquinho mais fácil, tem uma reta agora, tem outras subidas, mas tem uma reta. Beleza, eu vou seguir mais um pouco. Aí fiquei olhando, aí veio mais uma lomba, mais uma subida, aí o pessoal já tudo bem preparado aqui, vieram com roupa, ó, eu tô de preto, ó, calçado, eu tô de sapatênis. Beleza, aí eu comecei a pensar, poxa, eu não tô com o calçado certo, eu não tô com a roupa apropriada, mas continuei mais um pouco. E agora, depois que a gente chega mais longe, começa a curtir o caminho, tu não tem mais, tu nem mais pensa em voltar atrás. Isso aqui, eu comecei a pensar, né, isso aqui é o ser humano na vida, são os meus alunos, são os meus seguidores, porque vem sempre aqueles primeiros pensamentos, eu não tenho dinheiro suficiente pra começar o meu próprio negócio, eu não tenho tempo sobrando, ai, não vai dar certo comigo, não é pra mim. E também são os primeiros 300 metros dessa trilha, que são sempre as mais difíceis. Tudo que a gente tá começando é mais difícil, porque tu tá saindo da tua zona de conforto, mas depois que tu encontra aquela primeira reta, é como se fossem as primeiras vendas, sabe, os primeiros resultados. Isso te leva mais um pouquinho pra frente, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Enquanto tu vê, tu tá curtindo o processo, tu tá curtindo a jornada, a trilha. Eu quero chegar nesse lago ainda, e eu vou filmar aqui pra você ver. Então, eu vou filmar aqui, eu vou filmar aqui, eu vou filmar aqui.